Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo de Planet Zoo, galera, bora jogar? Eu sei que no último vídeo eu falei que não ia mais fazer vídeos de Planet Zoo até o game sair, mas cara, um usuário falou pra mim que cara, não, mano, você tá marcando, você precisa pesquisar, mano, não tem como a parada, tá ligado? E aí eu achei, aí eu achei que é que eu preciso, galera, agora sim, bom, e tá aqui, galera, você vem aqui no zoológico, aí você vem aqui em pesquisa veterinária, é aqui que tá as paradas, aqui você cata as carinhas que você colocou pra trabalhar e bota eles pra pesquisar, ó, eu não sabia disso não, velho, que maravilha, velho, e é que nem o Jurassic World Evolution, Jurassic Park Evolution lá, aquele jogo lá de, tipo de montar parque também, eu não sabia disso, cara, nossa, muito obrigado mais uma vez aí ao rapaz que deu a dica, eu esqueci o seu nome, mas muito obrigado mesmo assim, tá? Gente, pra caramba, agora a gente vai ter pesquisas, velho, nossa, agora sim, vou até fazer outro habitat aqui, ó, multa de menos cem? Ah, 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 que manifesto avisado, ah, mano, cadê o cacetete pra mim, você tá abordoado nesses caras? Ah, mano, o bicho tá aqui, o bicho tá, o bicho tá bravo, velho, o social dele, o bem-estar social dos animais tem sérios problemas, nutrição, chamar tratador, mano, mano, tem que atratar outro, outro urso, coelho, é, é, lobo, lobo, tem que atratar outro lobo, velho, e onde eu vou achar outro lobo aqui, nossa, que tartaruga gigante, velho, meu Deus, e aí, Maximo Peitola, vocês estão de boa agora? Agora, fala pra mim, aí, clica, meu filho, nutrição, mano, chamar tratador para habitat, o social, por que que o social dele tá ruim, velho? O gestão social dos animais tem problemas graves, o que faz pra aumentar o social? Eu não sei, ah, irrigador, agora tem irrigador, ó, agora ele vai curtir, ó, Aí, ó, isso aqui, que que é isso aqui? É isso aqui, que que é isso? Que isso? É pro macaco subir, isso aqui é pro macaco. Aí, ó, agora ele vai curtir, ó, tem uns bagulho aí, refrigerando eles, galera, olha que beleza, ó a temperatura caindo, ó a temperatura caindo, ah, o lobo da floresta, tá muito feliz agora, ó, o habitat do bicho, cadê ele? ansos e ansos e ansos e altanão, ai, lobo, aê, feliz da vida, bronson, johnson, johnson, não tem brinquedo, velho, infelizmente não tem brinquedo, o urso, o lobo, 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 mano, que urso, mano, tira o urso da boca, olha que da hora, olha que da hora, olha aí, que gostoso, que gostoso, que delícia, tá felizão, fi, olha que delícia, que maravilha, tá feliz, galera, tá feliz, aí, ó, que delícia, isso é por causa dos lobos, velho, os lobos tá xarope, cara, o lobo é o que tá, é o que tá, o lobo é o que tá, ele tá quebrando minhas pernas, velho, cara, eu não sei o que fazer, galera, eu vou vender esses pavons, velho, esses pavons aqui, eu vou vender, velho, esse criança não paga, boa, 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 aí, tá diminuindo, tá diminuindo, vai, 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 deixa eu ver, velho, o que que eu posso fazer, fluxo de, pegar, nossa senhora, pegar, nossa senhora, velho, cincão, 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 pego mesmo, pego mesmo, peguei cincão, velho, só pra pagar dívida, não deu pra fazer nada, galera, vou investir, todo o dinheiro que tiver, num bicho zika, eu tenho 170, tenho que investir num bicho, pra atrair mais gente, um bicho ouro, tenho que investir num bicho ouro, mas não um javali, né, meu, bicho ouro, com esses 150 que eu tenho, não sei porque, eu só tenho 150, acabou do empréstimo já, mano, peguei o dinheiro só pra pagar, nossa, vou falir, velho, vou falir, sem chance, olha isso aqui, ninguém gosta de nada, aqui nesse jogo, velho, puta raiva, velho, bom galera, não teve jeito, infelizmente, eu fali, a desgraça do zoológico, então vamos começar outro, cara, exclui zoológico, desculpa, mas não foi possível, vamos reiniciar, bom, vamos lá agora, agora a gente tem 40 mil, agora a gente já sabe jogar, vamos recomeçar isso aqui, vou tentar pegar uns bichos diferentes, certo, vamos lá, vamos ver o que tá pedindo aqui já, vamos lá, a gente vai tentar fazer, um caminho, certo, que ele vai ser reto no começo, a gente vai até usar até outro chão, tá reto isso aqui, ficou torto aqui, mas não tem problema não, exato, tá tranquilo, ficou um mais grosso que o outro, mas tá de boa, tá ligado, por quê? porque eu quero fazer formas geométricas redondas agora, eu quero fazer mais coisas redondas, cara, aí pronto, outra forma geométrica redondinha, belezinha, aí, consegui, pronto, pronto, fiz duas formas doidas aqui, geométricas loucas aqui, que é o seguinte, vou jogar essa aqui fora, gastei bem pouquinho a grana, tem que tomar muito cuidado com a grana, galera, agora dessa vez eu vou, vou saber jogar agora, certo, agora pode ficar frio, que agora eu vou, vou manjar, essa aí pode ficar aí, essa daí pode ficar aí, mas essa daqui não, agora o bicho vai pegar, agora o Raul sabe jogar, apesar que o jogo já tá acabando a fase beta, beleza, agora a gente vai vir aqui nas instalações, e a primeira coisa que a gente vai colocar, é coisa de comer, de comer, lojas, lojinhas, lojas de comer, por que que ele tá, tá coisado, tá junto, tá fixo, agora colocar, esse caixa eletrônico, logo na entrada, isso, né, e o negócio de doação, pronto, isso aí já vai dar um lucro pra nós, agora essas casinhas aqui, eu não vou colocar não, banheiro grande, não, banheiro pequeno, não, loja pequena, vamos lá, deixa eu ver, eu não tô chegando, aí, calma aí, aí, pronto, agora vamos, na habitação não, instalações, vamos lá colocar agora as casinhas dos caras, a bola de tratador pequena, aí, e esse aqui cabe aqui no meio, cabe, haha, certinho, pronto, coloquei todos os prédios principais que a gente precisava, certo, agora a gente vai colocar, um negócio de energia aqui atrás, beleza, temos tudo que, tudo que, temos tudo que precisamos, vamos agora aqui nas ciências, porque aqui é o lance, tá ligado, aqui é o lance, cara, deixa eu ver, isso aqui é instalação de funcionários, ó, eu vou colocar esse marilade aqui, descobre aí umas paradinhas aí, depois vou colocar aqui na energia também, é o mecânico, tá ligado, é muito importante que a gente invista aqui, eu não sabia disso, graças a uma dica que deram aí nos comentários, ó, Lemuri, Lemuri, Lemuri da cauda, não sei o que, ah, o Lemuri é da hora, hein, cara, o Lemuri é da hora, galera, vou colocar o Lemuri, o que vocês acham do Lemuri, velho, eu falei para vocês darem uma dica aí, de bicho para pôr, galera, mas não dá não, galera, porque é muito caro os bichos, deixa para dar dica, quando a gente for jogar no modo livre, tá, e o modo livre dá para pôr o bicho que vocês quiserem, mas aqui não dá não, então vamos colocar esse Lemuri aqui, ó, vamos pegar esse aqui, casalzinho de Lemuri, esse aqui, vamos adotar, adotou? Cara, eu tenho raiva desse jogo, que esse jogo é lerdo, velho, você clica no bagulho e não vai, mano, adotou? adotou? Adotou, mano, pelo amor de Deus, ah, ah, meu, por que que não está mais disponível? Ah, não vou adotar aquele lá, se eu não achar uma fêmea, velho, eu vou ter que achar uma fêmea, velho, ah, mano, que zoado, não, deixa eu, não, 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 sem fêmea eu não vou adotar, não vou adotar, porque depois ele fica bravo, fica chateado, não vou, tartaruga gigante, achei uma tartaruga gigante, vai, vai, meu Deus, vai jogo lagarto do caramba, bora, 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 toda hora que eu acho um bicho, já era, mano, ah, esse jogo está me tirando, galera, não tem bicho não, cara, opa, tartaruga, passou a tartaruga, cadê a tartaruga, cadê a tartaruga que eu vi aqui, eu vi aqui, vai, volta, volta, jogo louco, ah, mas caríssimo, não é, esse aqui é só, é só grana, tá bom, conecta, pega a tartaruga, vai, 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 consegue, consegue, pegou, 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 yes, pegou a tartaruga gigante, ah, moleque, consegui, mano, consegui, velho, conectando, 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 vai, 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 yes, peguei duas tartarugas, pronto, ficou perfeito, ah, nossa habitat, nossa habitat, pouco dinheiro, pouco dinheiro, lucro total, tá baixo, aí, ó, aqui, vem logo, precisa de ganhar dinheiro, precisa de ganhar dinheiro, não posso falir, cara, meu Deus, velho, eu vou, vou ter que vender esse aqui, mano, vou ter que vender esse aqui, mano, alcance, demolir, tem que fazer ele gastar menos, velho, operacional, fechei, inoperante, fechei, 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 tá, tataruga, vamos lá, tá, vamos lá, vamos lá, tataruga, tataruga, mano, deixa eu ver aqui, isso, habitat, bem estar, tá, habitat, vamos lá, grama longa, tá, vamos lá, vamos lá, grama longa, ela não quer, então, vamos lá pro terreno, deixa eu pôr uma, já tem uma ali, né, não precisa pôr outro, não, as moedinhas, os bolos das moedinhas, hehehe, boy, banheirinho, 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 tem aqui tudo aqui que eu preciso, o que que é isso, terrário, não, 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 vamos ver as tartarugas, vamos ver as tartarugas, e agora sim, a gente tá tendo lucro, hehehe, dois mil de venda, a gente tá tendo lucro, agora sim, tá tendo lucro, lucro de mil e trezentos, pronto, conseguimos, galera, conseguimos reformar nosso parque, voltar das, das cinzas, a Tereza, tartaruga, né, salve as tartarugas, Deus salve as tartarugas, e é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera, se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal, deem dicas, a gente tá conseguindo aqui, uma estrela e meia, certo, agora eu aprendi a jogar, agora o pai vai, já era, agora já era, agora não falo mais nada, não vou falar mais nada, certo, deixa aí as dicas que vocês tiverem aí nos comentários, a gente infelizmente vai ter que parar de jogar o jogo, porque dia seis acaba o beta, e ele só lança daqui a um mês, é isso aí galera, deixa o gostei, se inscreve no canal, vejo vocês no próximo vídeo, grande abraço, e valeu,